Gente, aqui tem o Outlet do Corte Inglês, que também faz parte do Vila do Conde Outlet. Então tem aqui o Shopping, que tem Nike, várias marcas e tal, e aí tu caminha aqui, tem esse aqui que é só do Corte Inglês, que é aquele Shopping também que tem vários andares, tem grandes marcas, que eu já mostrei para vocês, deve estar um cantão aí, né? Esse aqui do Corte Inglês é enorme, é muito grande, tem muita coisa. E o pessoal estava querendo ver vestido de festa, e aqui é um lugar legal para ver. Esse aqui é R$129,00, só que ele deve estar na promoção, deixa eu ver se eu acho um outro. Não sei, aqui estão os preços inteiros, R$199,00, R$129,00. Eu acho lindinho esse aqui, olha só. Esse aqui eu já tinha visto outras vezes. E está de R$89,00 por R$35,00. Muito bonitinho. Olha só que amor. Esse aqui é do mesmo gênero, olha. Bem lindo. Vamos ver quanto. De R$69,00 por R$20,00. Tamanho R$38,00 esse aqui. Vamos ver aqui, tem uns outros, ó. Quantos... De R$89,00 por R$26,00. Esse aqui está em R$42,00. Não tem uns outros diferentes. Mas esse aqui é mais bonito sem essa coisinha, eu acho. Olha. R$19,00. Esse aqui, ó. R$31,00. Bem lindinho. Esse aqui é R$47,00. Uns grandões. Esse aqui é tipo macacão. R$59,00. R$59,00. Lindo. Vamos ver esse. Esse aqui está bem lindo também. Gostei da cor, tudo. Ele tem um caimento bonito também. Esse aqui está R$19,00. De R$49,00 por R$19,00. Esse aqui também R$19,00. Esse aqui R$31,00. Diferente. Esse aqui... R$6,00. 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 Bonito. Vamos ver esse. R$14,00, ó. Esse aqui... R$39,00. Esse aqui dá diesel. 42 Tem aquele macacão Que eu tinha mostrado já Esse aqui Com detalhe também Esse aqui com esse cinto Vamos ver quanto 39 130 por 39 Vamos ver que marca que é Tintoreta Não conheço Tem esses outros Vamos ver, esse aqui é 25 Tomara que caia Esse aqui é tipo um macacão também 53 da Calvin Klein Bonito Esse aqui 29 O amarelo Quanto? 49 Mas é um macacão Tem vários macacones Olha isso, que lindo Tomara que caia 17 Bem lindo Esse aqui é 19 Floridinho Esse aqui 39 Macacão Vários desse aqui É 17 Como vocês podem ver Tem vários Vamos ver aqui 47 É esse Esse aqui 11 Não tem umas coisas nada a ver 49 Essa casa Vamos ver Esse aqui Parece bonito 17 Parece bem lindo Olha que lindinha Essa saia Do nada 50% de desconto Mas não diz o preço Esse vermelho Fórmula jovem Esse aqui já é de criancinha 27 Olha esses aqui 14 Curtinho Bem lindo Esse aqui 44 Diferente Vamos ver Desse lado Esse aqui 129 Mas não diz o desconto Né Esse aqui Parece uma fantasia Da Minnie Ai 35 Esse aqui Quanto 17 Ai Essa saia Tá linda 41 Olha Show Tem mais modelos Aqui De vestidos Quanto 31 Olha 35 Esse Tudo nessa base De preços Ai Olha Esse macacão Que lindo 59 Esse Mais caro Esse aqui É 34 De linha Sei lá O que que é isso 98 Esse aqui Brantinho 36 Ao verde Lembrando que tem Muitos descontos Então por exemplo Esse aqui Era 199 Então normalmente As coisas aqui Eram 200 Sabe Sei lá 130 Era esse aqui E agora Tá com 60% De desconto Aqui As coisas Do Eu curto Inglês Que são Sei lá Muito caras 200 e poucos E vem pra cá E fica Uma baratinha Ó 59 39 Esse aqui Onde Esse aqui Quanto Aqui 39 Olha Esse aqui Ó O Interente Quanto 17 Muito baratinho Muito baratinho Olha Esse aqui 29 Ó Tem esse azul 47 Esse aqui 63 Vamos ver Vamos ver Esse aqui 39 Ó Tem XL Esse também Esse aqui Ó Bonitinho Fórmula Jovem 27 Ó Vários Esse aqui Pelo jeito Não vendeu lá Ai que lindo Esse Olha Ah Que cachorro Da Calvin Klein De 179 Por 89 Liga Show De bola Lindinho Tem mais uns Aqui Cururidis 45 Esse Interessante Ó Preto Mais normal 129 Mas não Deus O desconto Quanto é Esse aqui 19 Pretinho Normal Esse aqui Ó De manga Comprida Vamos ver Quanto 199 Ó Mas deve ter Bem Vamos olhar Deve estar Com desconto Só que não Diz aqui Esse aqui É da Fórmula Jovem 39 Olha Que lindo Esse tá Bonito Olha Ó Esse aqui Cheio Tipo A ET Assim Ó Bem lindo 53 13 179 Por 53 Mas o tamanho Tamanho 46 Será que é 46 Mas não parece Olha esse aqui Amor Quanto 69 Mas acho que deve ter desconto Olha que lindo É um macacão Lindinho Deixa eu ver se eu já mostrei Vamos ver se é azul Quanto Aqui 51 Preto e branco Não diz o preço São De bolinha Ó 29 Ah Esse aqui tá lindo Quanto 39 Bem bonito Os detalhes Ó Esse aqui Eu já mostrei Ah Esse aqui Ó Diferente Ó Esses detalhes Quanto O Anoliva É a marca E eu não conheço Não desconto Um pretinho Normal 51 É isso aqui Ó 35 Olha só A brusa De pai e a tesis Tá 29 Mas deve tá Com vários descontos Não desconto Olha isso Olha isso aqui Nossa 20 Bonito A saia linda Olha isso Quanto 29 Ó Esse aqui Ó Diferente Quanto 53 XL Nesse Olha isso Que lindo Esse Nossa Fórmula é jovem Essa marca 49 Só que não tem Desconto Esse aqui Também É manga Comprida Assim Não dá Conto Só que é Só uma Não acredito Que não vai Ah Tá aqui 8 euros Olha Lindinho Olha Tá K Outro Banco Queim Queim Amém.